O ministro da saúde, Ricardo Barros, apresentou um balanço do trabalho feito desde que assumiu a pasta há um ano e três meses. Entre as principais iniciativas estão a renegociação de contratos de compra de medicamentos, materiais e serviços do Sistema Único de Saúde, SUS, que resultou numa economia de 3 bilhões e meio de reais em recursos. Dinheiro usado para melhorar a atenção básica nos postos de saúde e procedimentos de alta complexidade, como transplantes. Haverá muita economia pela não replicação de exames, de consultas especializadas, de entrega de medicamentos e de precisão também no diagnóstico. Então isso nos permitirá economizar muitos bilhões de reais no sistema de saúde e, portanto, dar garantia também ao cidadão de mais acesso à saúde para todos. Atualmente, 83 milhões de brasileiros estão registrados no prontuário eletrônico do SUS. A meta é incluir toda a população. Para isso, segundo o ministro Ricardo Barros, o plano é informatizar 43 mil unidades básicas de saúde em todo o país. Para chegar a esse número, o Ministério trabalha para digitalizar as 27 mil UBSs que faltam até o fim de 2018, uma medida que, além de eficiência, deve gerar ainda mais economia de recursos públicos. Só a informatização vai custar um bilhão e meio por ano e economizará 20 bilhões por ano a partir da sua implementação. Para o cardiologista Roberto Calil Filho, diretor dos conselhos administrativos do Instituto do Coração e do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, uma gestão mais eficiente reflete em melhor atendimento à população. Tratar um paciente há 30 anos atrás é completamente diferente de hoje, com a tecnologia, com a medicina de alto custo. Então medidas que, obviamente, captam recursos ou façam melhor gerenciamento, evidentemente você vai ter, vai dar ao paciente SUS uma condição, uma medicina de alta tecnologia, que é o que precisa.